Vem dançar sem compromisso Que daqui nós tá de boa Rebolando o pirigante Desce o dedinho na boca Começou a rala, rala Olha as meninas dançando Ela afronta a terra e passa Com o jeito que tá gostando Ela afronta a terra e passa Ela afronta a terra e passa Com o jeito que tá gostando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando No vaquecimento pra bolha A menina rebolar No vaquecimento pra bolha, novinha rebolando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Na academia ela rebola e faz geral enlouquecer GW tá te explicando o que você tem que fazer Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Vem dançar sem compromisso Que tá aqui, nós tá de boa Rebolando, pirigate Desce, com o dentinho da boca Começou, rala, rala Olha as meninas dançando Ela afronta até embaixo Com o jeito que tá gostando Ela afronta até embaixo Ela afronta até embaixo Com o jeito que tá gostando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando No vaquecimento pra bolha A menina rebolando No vaquecimento pra bolha A novinha rebolando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Na academia ela é pole, faz geral enlouquecer G.W. tá te explicando o que você tem que fazer Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Pra mim você é o mais pica danado